Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez, eu, Robin dos Jovens Titãs, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Ravena! Oi pessoal! E como vocês podem ver, nós estamos aqui em um jogo chamado Red Blue Stickman 2! Ai meu Deus! Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e também... Ative os sininhos das notificações! É isso aí, meu povo e minha porfa! Ai meu Deus do céu, nós estamos aqui no mapa da Granny! Então, a gente vai ter que vencer ela e também os mapas, é claro! Por isso que isso aqui está tudo macabro, assim, com essa cor tenebrosa! Dá até medo! É, dá um pouquinho de medo, mas na verdade, como eu sou um super-herói, eu sou bem corajosa! Eu também! Não, tu não é muito corajosa não, Ravena! Eu sou sim! Você finge que é! Deixa eu subir aqui e quando eu abrir pra ti... Letrinha, S! Ai tu vem, tá? S, The Stickman! Ó, eu já abri pra ti, tá querida? Eu já, tô vendo! Cuidado pra não cair na água! Eu não vou cair que eu sou esperta, não tá vendo? Oh, meu Deus do céu! Olha a esperteza da garota! Portinha! E aí, já começamos vencendo, então é motivo de muita alegria e também comemoração! Ego! Ego! Ai, meu povo! Vamos lá então pra mais um level! Level 14! 14! 14! Mais uma letra! Deixa umas moedinhas pra mim, né, Robin? Tá bom, vou deixar essas pra aqui! Robin, esganadinho! Robin, esganadinho não! Tu me respeite, minha querida! Você não deixa nada pra mim, credo! Claro que eu deixo! Acho que eu preciso da tua ajuda! Então pode vir aqui, por favor! É, eu sabia! Deixa eu pegar primeiro essa moedinha daqui! Tá bom, pega a minha beija-flor de Ninópolis! Ei! Ó, vai! Pronto! E agora? Acho que você vai ter que me ajudar! É, eu vou lá! Para aí, ó! Tá bom, fica aí, ó! Pronto! 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 É, sim! Simples assim! Você tem portinha! Bate aqui, amiga! Ai! Ó! Ai, eu posso querer! Agora nós temos que abrir um baú secreto! Qual que a gente abre? É, o... O segundo! O segundo? Ai, meu Deus! Uh! Ah, oito mil e um é! Eu queria a skin secreta! Eu também! Você não tem sorte! Eu tenho sim! Não tem, não! Só foi dessa vez! Hum, só dessa vez! Sei! Eu acho que tu não é boa em adivinhação! A segunda vez eu vou no primeiro! Aham, tá bom! Uhum, sei! Você! É! Tá se achando a última bolacha do petão! Eu sou a última bolacha! Uhum, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Ah, é que infelizmente não vai dar de pegar! Dá sim! Não dá, não tem como! É só se abaixar! Não dá de se abaixar! Eita! Tão pedindo ajuda! A gente vai ter que salvar! Help, 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 help! Vem, ravelha! Eu tô indo, calma! Tava esperando você sair da frente! Ih! Olha, nós desbloqueamos essa skin! É! Vocês querem que a gente desbloqueie ela? Eu quero! Então, deixa o like, se inscreva no canal e coloca nos comentários! Moxes! Não é eu, moxo! Eu tô sendo... Pode ser, comenta emojis também! Mas tô sendo eu! Comenta eu se vocês querem! Ah, tá! Eu! Beleza! Então agora a gente vai desbloquear pra vocês, tá? Vamos lá! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu tinha radicão! Eu tinha radicão! Olha a skin! A gente tá muito bonito agora! Eu tô linda! Eu tô linda! Eu! Você tá arrumadinha, Ravena! Você tá mais ou menos, eu tô lindona! Não, tu é muito iludida, garota! Não, você tá bonitinho! Eu sei, mas você não! Eu tô bonitona! Ah! Poxa, não tá Ai, dá licença, urubua Ai Ha, ravena, unaná E quando eu danço, ha, ravena, unaná Linda, para de bater Nossa, ele pega tudo Ai, eu pego Pensei que não ia pegar tudo Ai, esse daqui infelizmente não tem chão Dá sim Não dá Não dá Fica aí dando tchau, que eu já tô indo Ah, caiu Ai, não tem problema Problema, é Não tem problema Ó, errou, não pegou Ô, droga, quase peguei Foi você? Foi eu nada, porque realmente não dá Nós estamos arrasando Eu estou arrasando, né? Olha, garota, tu só pensa em si mesmo Eu e você Cadê o espírito coletivo que te falta? Eu e você Te falta Falta empatia, ravena Saudade do meu amor é estelar Ui Eu vou subir, eu vou, eu vou lá É, você precisa me ajudar Puxar a alavanca pra você Eu sei Pegar a letrinha, tá? Então me ajuda Calma, tô indo Deixa eu pegar primeiro as moedas Ai, ai, eu aqui Deu? Pegou? Obrigado a esperar Então vai, vai pra essa porta Eita, não fala assim comigo, não Agora eu tô índio aqui no carrinho Ai, desastrada Não sou não, vou pular e pôr Tinha Você viu a dancinha que eu fiz pra entrar? Tic, 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 tic Uma pena que tu não sabe dançar, né? E nem cantar Eu sei, eu sei Claro que não sabe Vem aqui, por favor Calma Ai, e agora? Volta, volta, volta Isso, aperta Ai, eu acho que eu tenho que te ajudar É, claro, né? Seja esperto, né? Sai É ligado Calma Vem Ai, meu Deus Dois beijos pra ti, tá? Ficou pra trás É a minha vez de brilhar, meu povo Volta, volta pra sua casa lá Não, isso aqui não é a sua casa Não é aí, ô maluco Eu tava vendo onde aqui era a minha casa Ai, agora é eu Agora é a tua vez Uh Uh, 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 uh Olha ela Vai ela Tô indo pra porta Portilla Felicidade Felicidade É viver a vida Felicidade Ai, como eu tô feliz Eu também É um prazer estar ao seu lado, Ravena Chata Ó, cuidado aí, Robin Oi, Robin Eu falei Ai, eu queria pegar as moedas e dormir a trabalhar É, mas eu falei Cuidado aí, Robin Você me atrapalhou Tem uma moeda ali do outro lado Vou pegar todas essas também Eu não vou deixar nada É, você é muito esclarecido Pra te aprender Galhosíssimo Eu não sou galhoso Agora, pulha Agora tu vai ter que vir aqui Eu tô indo, mas tem que pegar minha chave primeiro Vai, Avena Você me destruiu Você é meu amor Quero de novo Vai, princesa Agora segura pra mim Ou é segurar quando eu subir, né, querida Vem Ai, obrigado Beijos Beijos e partinha Tinha Balançou 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 A gente já foi pro 20 Ai, esse é o level bônus Eba Vamos pegar as moedas lá É fácil pegar, né Esse é o nosso momento de brilhar Sabia? Eu sabia Então a gente vai pegar todas as moedas Eu pego do outro lado Eu já brilhei E eu vou lá do outro lado pegar Vai, Ravena Agora eu Coloca nos comentários Hashtag Ravena E hashtag Rob Ah, Ravena linda Rob maravilhoso, cheiroso Ravena linda Gente, vocês sabiam que a Ravena é apaixonada por mim Mas ela não Mentira Não tem coragem Eu gosto de amigos Portinha Porta Nossa, conseguimos muito dinheiro A gente vai pro level 21 Ah, level 21 V-V-V-21 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 Ai, furou um disco Eu não furiei disco Ai, meu Deus Furou cedo Ó, eu acho mais fácil que eu ir E aí você fica Tá bom? Beijo, beijo Aí eu faço o seguinte Beijo, beijo, beijo Beijinho, beijão Ai, vai ter que ir ali Todo dia tem um beijo Na televisão A Ravena quer me beijar Mas eu não quero beijar ela Porque ela tem bafo de cenoura frita Mentira Porque se eu quisesse ele já vinha Tá repreendido no nome de Jesus Ele me ama Portinha Língua de sapo Ai, é a minha vez Ai, eu, eu, eu Eu falei, eu ia dizer o terceiro Ai, eu tô tão arrasado, minha gente Bem feito Eu achei que a gente era uma equipe Você não esperou? Ué, mas é porque você não teve sorte Eu também não tive, mas tudo bem Mas eu tentei ter sorte Era pra ir no segundo agora Que provavelmente ia estar Para Pelo amor de Deus Essa chave não é minha, maluco Hoje eu tô tentando pegar as moedas Essa é a minha, não sabe? Eu não quero pegar a sua chave Tô longe Mas você tentou Não tentei Tentou sim Não tentei Não tentei Olha, não me estresse Pelo amor de Deus Eu ainda tenho sanidade mental Eu tô ficando nervosa Não te perguntei Irritada Não te perguntei Agora eu vou Tô indo Tô indo agora Pro lugar todinho meu Cheio de moeda Pra me pegar E ficar bem rica Ai, tu não é boa, meu anjo Ai, escorreguei Ai, ela escorreguei Eu não consegui pegar lá, Robin Ela é louca Voltinha Mas, meus amores Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreva no canal E também Ative o sininho das notificações Coloca um monte de emojis de coração Se você gostou desse vídeo E assistiu o vídeo até aqui ao final Porque se você assistiu o vídeo até o final Eu quero dizer pra você que eu te amo muito Que você é o amor da minha vida Deixa um coração Ai, ai, esse mapa já tem até espinho Olha como tá ficando complicado Então é isso Nossa Mais aventuras Querem mais aventuras? Like, like, se inscreva Manda esse vídeo pra 100 amigos Um beijo, amores Tchau Tchau Vamos